Olá, parceiro! Bom dia, mais bom dia mesmo! Vamos lá para mais uma semana, uma semana produtiva, uma semana cheia de vendas, cheia de cotas. Eu desejo a você que você tenha uma semana iluminada, parceiro, uma semana muito produtiva. Bom, estou aqui para passar para vocês as atividades dessa semana do Núcleo. Então, hoje, dia 18, inicia a nossa semana e encerra dia 22. As rotinas que eu vou passar para vocês hoje é referente ao processo de comissões da segunda quinzena. O mapa de vocês ainda está sendo finalizado, estará disponível no dia 20, onde você, parceiro, deve acessar a sua área restrita, fazer a devida análise no seu mapa, verificar se todas as cotas, PIs, as confirmações constam no seu mapa que foi disponibilizado. Ah, Patrícia, não está, está faltando uma cota, a gente está com uma pendência de uma confirmação, caso esteja. Eu vou pedir para que você envie um e-mail para comissõesparceiro.com.br. Vamos analisar o seu questionamento, essa cota que você menciona que esteja pendente, pode ser que ela tenha sido inserida em outro mapa anterior, ou caso não, não tenha, porque tem alguma inconsistência, alguma pendência na cota. Então, nós vamos fazer a devida análise. Vou passar para a minha equipe, que vocês já conhecem, que é a Gislene Jorge e o André Campos. Eles vão analisar essa pendência, esse seu questionamento. Dentro do período de dois dias do mapa disponível, se der tempo, vamos incluir essa cota no seu mapa, ok? Então, disponibilizou dia 20. Ah, no dia 20 você já analisou, verificou que tem uma pendência. Já manda o e-mail para a gente. A gente vai correr, vai fazer a análise e vai passar a informação para o setor de comissões. para, se possível, imputar essa cota para vocês ainda, para essa segunda quinzena, tudo bem? Bom, parceiro, disponibilizando o mapa no dia 20, mandando a nota de acordo com o comunicado que a gente disponibiliza para vocês, dia 25 o pagamento está na conta. O pagamento está liberado para vocês, ok? Bom, referente à comissão, o que eu vou pedir para vocês? Sempre encaminhe e-mail, e-mail para o e-mail para comissõesparceiro.com.br Ok? Não manda para o e-mail de gestão, pessoal. Por quê? Tem dois departamentos e dois setores. Então, cada colaborador fica responsável por cada atividade. Então, a responsabilidade, a atividade referente a comissões, é o André e a Gislene que cuidam. Referente a alteração de dados bancários, alterações de e-mail, referente a alguma mudança no seu contrato, algo nesse sentido, a gente tem outra equipe, que aí é a Simone Kiel, nós temos o Leonardo Costa e a Paula Carolina. Aí vocês podem direcionar o e-mail para gestão de parceiros, arrobaembracon.com.br Bom, eu acho que vocês assistiram o nosso webinar, né? Na semana passada, foi muito bom. E eu passei uma informação para vocês que o núcleo, ele tem uma quantidade de 21 colaboradores. O núcleo é composto por 21 colaboradores. E esses colaboradores, parceiros, são especialistas no atendimento para vocês. No atendimento para suporte a cadastro da cota, suporte para baixa de PI, suporte para dúvidas em questões de hate, suporte pós-contemplação. Então, hoje, nós temos uma pessoa especialista no pós-contemplação no processo imobiliário. Nós temos a Fernanda Vilas. Caso vocês tenham alguma cota ou alguma dúvida na questão imobiliária, podem procurar a Fernanda também. Podem mandar e-mail para platina.com.br Não deixe, parceiro, de procurar o núcleo. O núcleo, ele foi criado especialmente para você. Vocês sabem que a gente não dá atendimento direto para o cliente, mas para você, parceiro, o núcleo foi feito. Então, procure o núcleo, tire suas dúvidas. Caso vocês queiram ter treinamento também, nós temos a equipe do Valdinei. Tenho dúvida em algum processo específico, a equipe do Valdinei pode te dar esse suporte. Temos dois treinadores, o Paulo e a Paula. Então, não deixem de procurar por nós. Estamos à disposição para maiores dúvidas. E caso queiram entrar em contato comigo, já deixei aqui o meu e-mail, mas deixo de novo. patricia.francisco.com.br Tenha uma excelente semana, parceiro. E que venham boas vendas e vendas boas. Um beijo para vocês.